Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando e hoje eu tenho o prazer de conversar com Lindener Pareto Júnior, ele que é historiador, bacharel e licenciado em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a famosa Fefeleche. Também é doutor em História, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre patrimônios e toda essa questão durante os protestos, uma reivindicação popular pela substituição de alguns patrimônios, estátuas e Lindener, seja muito bem-vindo, o espaço é todo seu. Uma água, né? Porque nesse calor a gente não sobrevive sempre. Bom, primeiro boa tarde, boa noite ou bom dia para quem estiver assistindo em qualquer horário, né? É um prazer estar aqui, já há algum tempo a gente ensaiava essa vinda, digamos assim, né? Mas eu enlouqueci aqui com as atividades, inclusive demorei para te responder lá no começo. Mas é uma alegria ser recebido no seu canal e por você, que sempre é uma figura absolutamente adquirida e um aluno excepcional, que já, né? Antes mesmo de se formar, já é um aprendiz de historiador excepcional. Então, muito legal poder falar para você e para o seu público, divulgar isso, né? Se nós esboiremos assim, poder divulgar, é sempre uma alegria poder falar com um público mais amplo do que esse que geralmente a gente consegue atingir. O tema é dos mais difíceis e eu vou aqui só lançar algumas ideias, algumas questões que me incomodam e que me instigam, né? A pensar a história a partir dos suportes de cultura material, né? Que é o que interessa para nós aqui enquanto historiadores do patrimônio, por exemplo, né? Primeiro, desfazendo essa ideia que ficou muito, digamos assim, arraigada, né? Na história do ensino do patrimônio, mesmo nas universidades, que é a separação entre patrimônio material edificado e patrimônio imaterial. A gente não entende a derrubada das estátuas e a contestação dessas estátuas dentro de uma perspectiva de uma história global, de espaços urbanos conectados, se a gente não entende que é uma história das ideias, que é uma história que vai estar além da materialidade, mas sempre em função também da materialidade. Ou seja, a divisão entre patrimônio imaterial e material é uma divisão que é no mínimo falaciosa, porque na verdade envolve sempre as duas coisas. Há sempre um vetor material que leva a cabo todos os poderes simbólicos que envolvem as disputas sociais em geral, né? Então, eu vou tentar aqui, numa fala bastante breve, sem ser enfadonho, pelo menos vou tentar num selo, né? Falar um pouco sobre a perspectiva da história e da história do patrimônio e da preservação do patrimônio cultural no Ocidente, envolvendo, claro, a perspectiva da história das estátuas ou da contestação desses monumentos históricos, né? Que envolvem não só estátuas, mas envolvem a contestação de espaços públicos mais amplos, né? Ao longo da história do Ocidente, no mínimo desde o século XVIII ou do final do século XVIII pra cá. Então, a primeira grande questão é, não é uma novidade, a contestação de monumentos em espaço público no mundo ocidental remonta, no mínimo, se a gente for aqui, né? Se filiar a uma tradição eurocêntrica e ocidental, a Revolução Francesa. Ou a contestação do antigo regime. Então, essa é uma primeira constatação fundamental, né? É preciso observar que toda a história da preservação, da constituição de um campo de preservação do patrimônio edificado da França, por exemplo, pra pensar no caso da Revolução Francesa. Mas de todo o Ocidente, porque no caso, por exemplo, do Brasil ou de outros lugares da América, a gente pega ou se feria a tradição de preservação do patrimônio histórico que a França inventou. Aquela inspetoria de preservação do patrimônio, diante de uma França revolucionária que derrubava tudo. Não só a Bastilha, mas violava, digamos assim, vai dizer o Abade Reinal. Tudo aquilo que era o patrimônio da história da França envolvia palácio, palacetes, castelos, as riquezas reais, a riqueza do Cléber, da igreja. Tudo isso foi absolutamente contestado durante o período revolucionário. E, pelo menos aí nesses primeiros dez anos da Revolução Francesa, de 1789 até a ascensão do Napoleão, o que se viu foi, de fato, a contestação não só dos símbolos imateriais do poder absolutista, mas também da contestação daquilo que eram os bens vinculados à história dessa aristocracia, dessa nobreza, etc. Então, eles invadem igrejas, derretem prataria, eles não só derrubam a Bastilha, eles contestam tudo quanto é tipo de símbolos materiais do poder da aristocracia. Quem faz isso? Sobretudo, claro, o terceiro estado, mas o terceiro estado naquilo que é só manifestação popular. Aqueles que são os trabalhadores urbanos de Paris, o Saint-Guyot, ou camponeses enfurecidos em toda a Champagne, em toda a região interior da França. Antes fosse só da Champagne para a gente tomar alguns bolinhos e tal. Mas, enfim, o fato é que é uma contestação estrutural daquilo que é o antigo regime. Então, a gente pode localizar, se a gente quiser voltar ou retornar, ou pegar ali uma espécie de gênese de um processo de contestação de monumentos no espaço público, no mesmo momento em que a noção de espaço público, de soberania, de pertença a uma história política, está se transformando no final do século XVIII. Então, isso é crucial. Tem lá a história da Bastilha, a derrubada da Bastilha, a partir de 14 de julho, principalmente. E tem um filme muito recente, que eu estou passando para algumas turmas, passeio hoje, inclusive, que tem uma cena magnífica. A Revolução em Paris, é um filme de 2016, muito recente, que faz uma leitura da Revolução Francesa, principalmente nessa etapa que vai aí de 1789, 14 de julho, a queda da Bastilha, até a execução do Luiz XVI, até janeiro de 1793, pega esses momentos decisivos. Claro, a própria ascensão da República Francesa, Jacobini e tal. Mas tem uma cena no filme maravilhosa, em que alguns trabalhadores, trabalhadores urbanos, homens e mulheres, estão ali na casa deles, e eles saem na rua e veem que o pessoal que está demolindo a Bastilha, pedra por pedra, e o troço continua para além do 14, né? O troço é uma fortaleza, uma maçaroca imensa. Aí, o pessoal que está destruindo as torres lá em cima, está batendo lá com as picaretinhas, derrubando e tal. Aí, de repente, derrubam uma parte, e aí vem um fecho de luz, assim, magnífico, iluminando as pessoas. Aí elas olham, vejam o sol, o sol, a luz, né? Claro que é bem didático e bem clichê, mas é uma cena muito bonita. E mostra ali toda a organização dos trabalhadores, toda a organização das mulheres, né? Porque tem essa perspectiva que foca na história das mulheres dentro da Revolução Francesa. Enfim, um filme muito bonito. Mas essa história da Bastilha lembra uma coisa de 2013, pra quem lembra das manifestações de 2013 no Brasil, fazendo um paralelo. Porque tem um amigo de longa data que fez, na época, um meme, que hoje é muito famoso e ninguém sabe que é dele, mas foi ele que fez. Chama André Nicasso Lima, o godinho. E que é uma... Não sei se é uma xilografura ou uma pintura aquarela da Bastilha. E o pessoal invadindo a Bastilha. Aí, o que ele fez? Ele fez um meme, ele é um pioneiro desse tipo de meme. Ele pegou e colocou um balãozinho assim, e alguém apontando assim, falando Ei, pessoal, vamos vandalizar a Bastilha. Vamos fazer uma petição online, pra ver se a gente pode derrubar ou não. Essa foi a piada engraçada, porque em 2013, o que se aventava era olha, esses vândalos destruindo vitrines de bancos, não é só uma manifestação pacífica, estão ameaçando o patrimônio, naquilo que é tão típico, sempre que manifestações acabam, digamos assim, extrapolando, e atingindo aquilo que é o patrimônio público ou privado, de uma certa ordem estatal, social, política, etc. E por que esse caso é emblemático? Bom, porque diante de uma revolução, de contestação, e de séculos de opressão, você vai ficar na frente dos revolucionários, vai falar, não derruba essa estátua aqui, não? Não derruba a bastilha não, vamos fazer uma petição online? Bom, aí que tá. Por isso que é importante, então, localizar, ou pelo menos pensar, a historicidade da contestação de monumentos no espaço público urbano, compartilhado, motivador, e hoje, numa perspectiva absolutamente global, que qual é a conexão que existe entre uma Barcelona, uma Londres, uma Paris, uma Madrid, uma São Paulo, uma Nova York, ou uma Charlottesville, nos Estados Unidos? Bom, são muitas as conexões possíveis do mundo urbano, da modernidade, mas, entre outras coisas, estátuas, por exemplo, de escravistas. E se há uma unidade no século XIX, mesmo nessa era de liberdade do século XIX, que envolve a celebração de heróis, é a celebração de heróis que foram os grandes arautos da escravidão e do tráfico transatlântico de escravizados. E, no caso do Brasil, por exemplo, principalmente no século XIX, porque, de 1808, com a presença da corte até o final da década de 1820, foi o período em que mais se importou, que mais se escravizou nesse projeto da elite portuguesa e depois da elite nacional em construção, e vai optar pela refundação desse capital. Mas, organizando melhor as ideias, portanto, e já retoma essas questões, o fato é que essa história de contestação ao monumento em espaço público é muito antiga, ou, se quisermos, remonta ao final do século XVIII, à Revolução Francesa. E aí, uma segunda grande questão é, então, de onde vêm essas estátuas que hoje são contestadas no espaço público? Oras, aí é uma outra questão básica que envolve também a história da preservação do patrimônio, que é a construção de uma nova ideia de Estado e de nação, vinculada à própria história da Revolução Francesa, a história do constitucionalismo, a história das independências da América, vinculadas ao iluminismo, vinculadas aos pais fundadores da nação norte-americana, e vinculada, claro, à Revolução Francesa, que é a constituição nos novos espaços públicos, inclusive via as reformas urbanas do século XIX, para a circulação de mercadorias, mas para celebrar os novos inventores inventores dessa nação, bem na perspectiva Hobsbawm, que é a invenção das tradições, quer dizer, inventa-se em massa uma série de tradições, no último quartel do século XIX, principalmente, que vão celebrar aqueles que inventaram esse Estado Nacional, que é a grande invenção do século XIX, como novidade política, a manifestação do nacionalismo. Claro que é muito mais complexo do que isso, mas digamos que o que a gente conhece hoje como Estado Nacional contemporâneo, com seus símbolos nacionais, seus hinos, bandeiras, etc., até hoje, mesmo em crise, tão utilizados pelo imaginário político em disputa no mundo contemporâneo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e mesmo na Europa, obviamente, mas que é a celebração dos novos heróis da pátria em construção. Então, o século XIX inventa em massa uma série de monumentos em espaço público que celebram os heróis nacionais, mesmo aqueles que são do século XVIII, eles são celebrados enquanto estátuas de bronze, e mais de 90% dessas estátuas de bronze, claro, são estátuas de homens, senhores da nação, no século XIX, principalmente de 1840 e em diante. Então, isso vai marcar o espaço público da refundação do espaço urbano parisiense, vai marcar o espaço público da construção, traçado o xadrez da ilha de Manhattan em Nova York, vai marcar mesmo o plano Cerda em Barcelona, por exemplo, vai marcar Londres, vai marcar São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Buenos Aires, ou seja, tudo aquilo que faz parte dessa ordem global e internacional de reformas urbanas de via de mão dupla que vão celebrar esses novos heróis da nação. O século XIX é o século da história, é o século da ciência, é o século do Freud, é o século do Darwin, mas também é o século das grandes estátuas que celebram o nacionalismo e os novos heróis da nação. Exatamente estátuas que estão ainda no espaço público até hoje, porque o jeitão que essas cidades têm, mesmo que elas tenham se verticalizado no século XX, mas o jeitão que o Maparis tem, reminiscências em Nova York, em outras partes, não só no downtown, mas Londres, etc., são configurações do século XIX. Ainda há muito de século XIX na configuração dessas cidades, desses espaços públicos urbanos compartilhados pelo grosso da população. E aí tem um componente complicador que é o mesmo tempo em que essas estátuas em geral, nos estates, na Inglaterra, na França, na Espanha ou aqui no Brasil, eles estão celebrando esses novos heróis da nação, eles estão celebrando também homens que, no fim das contas, de forma legalizada, na letra da lei ou a revelia da lei, também foram, digamos assim, homens muito controvertidos. Porque se você pega qualquer tipo de estátua e não historiciza ela, você fica heroicizando tudo e não entende a complexidade daquilo. Os historiadores aprendem a fazer isso, aprendem a fazer desmontando a historiografia do século XIX, desmontando o nacionalismo metodológico, desmontando tudo aquilo que, desde os análises principalmente, nós aprendemos a valorizar enquanto uma história problema, uma história complexa, uma história que tem várias dimensões para a gente poder analisar. Ou, como diria o Novais, várias esferas da existência, econômica, política, social, cultural e etc. Agora, isso não aconteceu entre os gestores públicos do espaço urbano e dentro da própria historiografia da arquitetura e do urbanismo que demorou muito para tentar para isso, que é a desconstrução no espaço público da monumentalização de figuras do século XIX que ainda são celebradas e que, em geral, são figuras absolutamente controversas ou, marcadamente, figuras que cometeram ilegalidades, como é o caso do Joaquim Pereira Marinho, que tem a estátua lá em Salvador, que era um grande traficante de africanos escravizados no século XIX e que traficou muitos deles ilegalmente. Por quê? Bom, no caso do Brasil tem a famosa lei de 1831 que foi aplicada assim, a lei de dezembro de 1831, ela não foi só uma lei para inglês ver, o nível do tráfico caiu para o nível do século XVII, só que quando chega em 1834 a elite brasileira, que é uma elite política e econômica ao mesmo tempo, ou seja, essa elite imperial, ela não está descolada daquilo que é a vida maternista, imperial e a vida econômica mais básica do capitalismo brasileiro do século XIX, inserido numa ordem internacional, que é a mão de obra escrava, a produção de café e um novo pacto nacional dessa elite para traficar ilegalmente africanos escravizados e trazer para incrementar a produção de café. Quer dizer, são heróis que cometeram ilegalidades. Se a gente voltar também para a história das estátuas dos bandeirantes e também são forjadas séculos, praticamente dois séculos depois do fim do auge do bandeirantismo, são estátuas como a do Borba Gato, Raposo Tavares, Fernão Dias Paes Leme, eu criado no sul de Minas, sempre passei pela estátua do Fernandão, simbático, lá com o seu gibão, espota, aquela coisa, celebratória, que na verdade remonta a uma invenção de tradição que o Toné, o Afonso de Toné, fez no Museu Paulista em 1917, celebrando os grandes heróis paulistas que esbravaram os sertões. Mas esses grandes heróis eram mercenários que escravizavam, que destruíam quilombos, que inclusive escravizavam ilegalmente. Esse negócio de falar assim, mas nossa, se a gente começar a achar os padrões éticos de hoje podem ser projetados para o século XIX, e para o século XVIII, a gente vai cair num anacronismo e numa redundância e aí a gente vai condenar tudo que era feito. Bom, primeiro que a questão que se coloca é diferente dessa, a questão que se coloca é, muitas das atitudes que esses sujeitos cometeram entre o final do século XVIII e começo do XIX eram ilegais já, porque a montagem dessa era de liberdade já tinha uma série de premissas em que isso tudo era condenado. E muitas vezes o que eles fizeram era contra a própria lei. Os bandeirantes fizeram coisas contra a própria escravizagem indígena, por exemplo. Ou o Estado brasileiro no século XIX, a revelia, ou como diz o Alencastro, ao arrepio da lei, escravizou ilegalmente 750 mil africanos. Muitos tentam colocar como se isso fosse um problema que a atualidade está colocando para o passado, mas isso que você resgata já era uma questão no período em que isso ocorreu. E para quem é aqui do canal já conhece, eu já utilizei a música do Inquérito, não sei se você conhece. Ele diz assim, Eu acho que é muito simbólico isso trazendo para uma letra de rap que sempre tem uma pegada mais forte, mais firme, mas a grosso modo é isso. O porquê a gente criar tanta uma ideia, monumentos e exaltar aqueles que sempre foram nossos opressores. Isso não pode ser uma questão de agora, é uma questão já da época. Então acho que encaixa muito bem com o que você falou e só para eu te devolver a palavra, primeira vez que eu li Walter Benjamin foi com você, foi na sua aula e agora eu gostaria que você, eu queria te devolver as perguntas que você nos fazia, porque quando ele diz que nunca houve um monumento da cultura que também não fosse um monumento da barbárie, um, quero saber se você concorda ou não, mas antes disso, o que o Walter Benjamin quis dizer? Bom, excelente. Eu vou chegar lá e se eu não te responder exatamente o que você perguntou nesses temas, você me puxa de volta, você sabe, né, que eu vou, mas eu vou chegar lá, eu vou chegar no voltinho, vou chegar no voltinho. Bom, vou começar dando uma volta para chegar nessa, nessa tese sobre o conceito de história, que é a tese número 7, onde ele invoca Fustel de Coulange, onde ele vai estar lá, do corteiro, os corpos dos vencidos, né? Bom, então, primeiro para pensar o século XIX é que eles vão usar como suporte de celebração daquilo que são os novos heróis da pátria, estátuas de bronze que vão legitimar como pedagogia da nação mesmo, como algo muito, como um artefato político mesmo, algo muito comum para você legitimar, mesmo no espaço escolar, a sua autoridade. O que os novos fundadores do Estado Nacional, digamos assim, no século XIX, fizeram? Eles precisavam de uma legitimação. Como é que você legitima ao longo de toda a história humana em função daquilo que é a conquista do mundo selvagem e material? Você constrói a sua própria tecnologia de cultura material e você instrui, você ensina a viver nesse sentido através da estatuária. Isso não é uma novidade do século XIX, mas o século XIX, enquanto inventor, do Estado Nacional contemporâneo, vai lançar a mão disso cotidianamente como um espaço, principalmente no espaço público urbano, para ensinar aquilo que é, por exemplo, a nova pedagogia da nação. Exemplo muito claro, muito evidente, que ajuda o jovem a entender o que eu estou falando. Por exemplo, o que a gente chama de panteão em Paris, famoso, panteão com sua cúpula, sua colonnada grega, mas com sua cúpula romana. Aquilo foi feito já no avançado século XVIII para ser um templo religioso católico. Era uma igreja, portanto. O que vai acontecer no curso da Revolução? Bom, o curso da Revolução vai laicizar o Estado francês. Vai só cortar a cabeça do rei, vai laicizar, vai confiscar os bens do clero. Então, esse novo Estado Nacional precisa de um novo culto da razão. Qual é o novo culto da razão? É o culto dos pais que fundaram a nação democrática e republicana. Então, o panteão é o quê? Bom, é uma igreja, mas é uma igreja do poder civil. É uma igreja da República Francesa. Não à toa, se você vai para o panteão e visita virtualmente ou presencialmente, o que você encontra no panteão? As tumbas do Voltaire, do Montesquieu e as tumbas de uma série de pessoas, homens e mulheres, não só o nacionalismo francês, mas a República Francesa, a democracia liberal, representativa, obviamente, burro joar, claro, ninguém está falando o contrário disso aqui, né, com todos os seus limites, óbvio, mas aquilo é uma igreja do civismo republicano-francês. Então é isso que está sendo inventado, porque o panteão ele dá uma boa medida do que é essa nova pedagogia da nação através dos monumentos. Para as pessoas o que elas devem louvar agora, o que interessa louvar, não é mais o rei, não é mais a igreja, não é mais o vitral ali assim assado, né, ou a pedagogia da via sacra que tem em toda... É preciso aprender quem fundou a nova nação republicana, né, laica, quem são esses heróis? Dos grandes iluministas aos grandes, por exemplo, homens da resistência francesa, que também eventualmente foram enterrados lá contra os nazistas com esse 40, do Mark Bloch ao, sei lá, qualquer líder aí da resistência francesa. Então o panteão dá uma boa medida do que significa a nova pedagogia da nação, que é para ensinar essa nova lógica. Então o século XIX é marcado por isso, por isso que boa parte dessas estátuas que estão aí no espaço público, mesmo a do Edward Colston de Bristol, lá na Inglaterra, que era um escravista do século XVII, morre no século XVIII, sua estátuas é só construída no século XIX. Então essa invenção de tradição é preciso observá-la na medida em que quando se configurou e se pensou e se encomendou essas estátuas, não exatamente no momento de vida desses sujeitos, se muito tempo depois para inventar uma forma de edição ou para legítimo de memória e de tradição que essa elite que encomendou queria. Então isso é a premissa básica da invenção de tradição do século XIX, dos novos pais fundadores do novo Estado Nacional Contemporâneo. Muito bem. Agora, para encaminhar uma parte, dando um pouco a sua pergunta para a gente dialogar mais do que eu ficar só dando palestrinha aqui, eu vou ler uma coisa para vocês que tem a ver com exatamente essa contestação desses monumentos em espaço público. Não é aqui em São Paulo ou em Nova Iorque, mas é em Paris. Então eu vou ler para vocês nessa onda toda de contestação às estátuas que a gente está vendo desde 2015 e principalmente para cá. Paris, dia 16 de maio, uma multidão empolvorosa decidiu colocar abaixo uma estátua de Napoleão Bonaparte localizada no topo da coluna imperial. Programada para ocorrer no dia 5 daquele mês, de modo a coincidir com o aniversário da morte do antigo imperador, o ato acabou se concluindo esses anos somente 11 dias mais tarde da situação excepcional que a cidade vivia naquele momento. A despeito do atraso, a justificativa para derrubado do monumento permaneceu a mesma. De acordo com os organizadores da iniciativa, a estátua deveria ser removida por um momento da barbárie, o símbolo da força bruta e da falsa glória, uma afirmação do militarismo, uma negação do direito internacional, um insulto permanente dos vencedores aos vencidos. Essa estátua era, portanto, um ataque perpétuo a um dos três grandes princípios da Revolução Francesa, por exemplo, a fraternidade. Visto à luz do passado recente, esses agora, desde o George Floyd para cá, desde maio para cá, o evento parisiense pode dar a entender que se trata de apenas mais um dentre inúmeros casos semelhantes da onda de derrubada de estátuas que vem atingindo várias cidades do mundo desde maio desse ano ou, na verdade, desde 2015, desde a ascensão do movimento Black Lives Matter, por exemplo. Todavia, o caso que eu acabei de ler aqui para vocês e o Iago conhece isso muito bem, porque eu já dei aula disso para ele, é uma questão que data de 1871, de maio de 1871, dos momentos decisivos em que a população trabalhadora de Paris, homens, mulheres, crianças, artistas, professores, intelectuais, advogados, pintores, estão reunidos em Paris, governando sua própria existência, enquanto Adolphe Thier, que vem com as tropas de Versalhes, humilhadas pelos alemães que os derrotaram, secam o próprio povo de Paris. E aí, diante disso, nos dias decisivos ali, das jornadas de maio, a população resolve derrubar a coluna imperial da Praça Vendôme, que, entre outras coisas, fazia parte de uma Paris do Segundo Império, que era a Paris do farsante, vai dizer o Marx, o Luís Napoleão, o Napoleão III, famoso Napoleão do 18º para o maio de Luís Bonaparte. Aquele que vai, então, usurpar o poder popular. E, nesse sentido, a Comuna de Paris faz o que? No mesmo certo, consolidando os novos heróis da nação, como o próprio Napoleão, está no topo da coluna Vendôme, está lá até hoje, porque depois foi reconstruído. Então, se vocês observarem a Praça Vendôme, tem lá uma coluna imperial, com todas as glórias das grandes batalhas do Napoleão, Austerlitz e tantas outras, e lá em cima ele está vestido como um César, como um imperador romano. Foi essa coluna que, ali, a partir de 16 de maio de 1871, a classe trabalhadora de Paris manda derrubar. Isso está partamente fotografado pelo Bracqueré, que a fotografia já estava se difundindo ali em Paris, em todo o Ocidente, desde 1840, na verdade, com vários tipos de técnicas diferentes de fotografar. Então, vejam, no mesmo momento em que o Estado Nacional contemporâneo está se consolidando com alguns heróis tipo Napoleão, a própria classe trabalhadora já está, dialeticamente, contestando esses monumentos já no século XIX. Então, vejam, mais uma vez, não é uma novidade a contestação da permanência barbárie, a falsa glória e etc., etc., como disseram, desculpe, os comunatos da Comuna de Paris. É emblemático, né? A Comuna de Paris serve como um exemplo para muitas coisas, mas para isso, dos monumentos, ela é muito significativa, muito... É um ato de uma delicadeza, na verdade, em relação ao que é o poder simbólico e material, a dialética do material e do imaterial no patrimônio, e é fundamental para a gente entender, afinal, o que são esses monumentos que ocupam esses espaços e o que eles dizem respeito ao nosso cotidiano, às nossas vidas e à nossa história. Eu não sei, e aí é preciso investigar melhor, se a tese número 7 do Benjamin, que todo monumento à cultura é um monumento à barbárie, que a gota de sangue e suor em lágrima de toda a classe obreira, de todos os tempos, nesses monumentos, quando massacram essa população, elas constroem e levam esses despojos, massacrando e espizinhando os corpos dessa população, a gente não sabe exatamente como o Benjamin leu esse evento da derrubada da coluna Vendôme, mas certamente ele soube de... Porque ele leu Baudelaire, claro que ele não tinha nascido ainda, mas ele leu Baudelaire e ele fala sobre as passagens de Paris, ele fala sobre a cidade e ele faz isso principalmente ali na década de 1920, na década de 1930, antes de morrer perseguido lá pelos nazis, tentar entrar na Espanha e acabar se matando em 1940. Ou seja, certamente ele tinha uma familiaridade com esse ato e esse ato é emblemático, porque o que os comunards da comuna de Paris estão falando é exatamente o que o Benjamin está falando na tese número 7 dele sobre o conceito de história. Então, respondendo um pouco a sua pergunta, né, se o Barbari, certamente, certamente, né, de Brasília a Estátua da Liberdade ao Cristo Redentor. Por quê? Porque nunca se observa, né, numa certa tradição, mesmo historiográfica, quem construiu, quem suou ali, quem trabalhou ali, quem lapidou aquilo, quem constrói os monumentos, os edifícios, as obras de arte, né? Aí o Brecht fala também sobre isso, né, quem construiu a Teba das Sete Portas, quem construiu as muralhas da China, afinal, quem fez o quê em função do quê? Claro que a gente corre o risco sempre com o Benjamin, como historiadores profissionais e dever de ofício precisamos falar isso, o Benjamin tem uma filosofia da história. O Benjamin não é um historiador, ele está aberto a lampejos, né, e a um pessimismo crítico que vai levá-lo a uma ação para frear a barbárie que os historiadores não necessariamente usam como método, a gente usa, a gente pode usar o Benjamin como método a depender ali daquilo que ele coloca, mas ele é uma filosofia da história, fascinante, né, mas não necessariamente pode ser usado exatamente do jeito que a gente usa no nosso método, a gente ocorre inclusive em anacronismo, a gente está lidando com uma modernidade que é muito diferente, por exemplo, de momentos anteriores, mas certamente todo monumento à cultura, ele carrega a constituição de uma monumentalidade que está sob os ombros de quem constrói o Empire State, né, ou quem constrói, sei lá, os Estados Unidos e não tem direito de votar depois como mostra o Luther King, certamente, né, e isso vale para os conterrâneos velhos de guerra que falam dos candangos que construíram Brasília, essa corvéia anônima que o Benjamin fala na tese dele, são os candangos de Brasília, só lembram do Líder e do Lúcio Costa, nunca lembram dos candangos que foram subindo ali os edifícios do Palácio da Alvorada, do Congresso, caíam desses andames ou faziam greve porque a comida era podre e eram fuzilados por isso. O Lúcio Costa foi perguntado, já velhinho, com bigodão de elite, assim, começo dos anos 90, o senhor soube dos massacres contra a... Isso aí é boato de taxista, mas a gente tem uma elite no Brasil absolutamente perversa, digamos assim, que sempre varreu para debaixo do tapete, aquilo que é a história da nossa classe trabalhadora. Então fica muito fácil até, se você estudar um pouco, observar como a nossa história é uma história que pode ser encaixada muito bem em todos esses elementos da filosofia da história do Walter Benjamin, mais do que em outros lugares, porque a nossa história de autoritarismo, a nossa história de constituição do Estado-nação, pelo pacto da refundação da escravidão e do incremento da escravidão pela nova elite nacional em construção, é um negócio assustador e que sempre vai se valer dessa mão de obra depois da classe trabalhadora, inclusive de origem imigrante europeia, de uma maneira absolutamente trágica. Sempre teve dificuldade de lidar com isso, de contar o número dos nossos mortos, dos nossos massacres, que inclusive fundam a República, são vários os massacres que fundam a República, massacres contra a população trabalhadora, contra o camponeiro, contra a população urbana do Rio de Janeiro, contra a população de Canu, no Ceará, contra o pessoal de Contestado, Santa Catarina, e assim sucessivamente. Então, claro, nesse sentido, sim, sempre um monumento a barbárie, que está sempre oprimindo a maior parte da população, sendo escravizada. Agora, toda a história humana ao mesmo tempo é uma história de constituição de símbolos materiais que são construídos em função de lógicas, de rituais de poder, de exercícios de poder, chamemos assim qualquer tipo de nomeação filosófica, teórica-analítica, passa de Foucault a Norbert Elias para pensar os nossos rituais de poder, nossas etiquetas. Não pode prescindir de suportes de memória, ou nunca prescindimos de suportes de memória para nos entendermos enquanto seres humanos. Se a gente narra para poder dar sentido para a nossa existência, a gente sempre constitui um monumentos para celebrar algum tipo de memória dentro. Dando para o método da história e dos historiadores, é preciso então usar isso com rigor, como dever de ofício para entender também que historicidades são essas. E no caso das estátuas, entender a historicidade é entender quem mandou encomendar, o que a Céline estava pensando, o que ela estava celebrando, quem construiu, quem foram um projeto maior que envolve outros artistas. Então, nós precisamos historicizar tudo isso e mostrar quais são as disputas, que história problema é essa para usar o Luciano Febre, né? Que problemas são esses? Quem está ali pensando aquilo desde baixo para pensar também na perspectiva do Thompson, vai precisar juntar portanto, história é problema, história é disputa e fortes chamados monumentos históricos. Só que esses monumentos que a gente está contestando agora, eles têm uma história muito recente, é uma história do século XIX em função de uma lógica da expansão do capitalismo global que celebra os novos heróis não só da nação, mas do imperialismo europeu na África são homens de negócio que estão e no caso que vincula bancos da Inglaterra com a cidade de Barcelona, com o Rio de Janeiro e o caso do Balongo, com o sul dos Estados Unidos, com Cuba, com Haiti, etc., é a celebração da continuidade da refundação dos Estados Unidos, em plena era da liberdade. Então, tudo isso marca a produção em massa da celebração desses que celebram, para usar o outro nome que a gente sempre usa, as orgias do capital. O capital celebra as suas orgias e ensina como esses homens são sensacionais, construindo estátuas deles mesmos. Por que não? E os colocam como filantropos, como empreendedores, como homens de bem. Lindener, queria entrar agora numa... Então é isso. Talvez numa contramão disso que a gente venha falando sobre a elite, mas é pensar justamente os monumentos que não representam a elite e como se dá a preservação desses monumentos. A gente teve episódios famosos aqui no Brasil desde do nosso museu em chamas até recentemente, há uma semana atrás aqui em Americana, a Vila Carioba, que é uma vila fundadora da cidade americana, teve seus galpões também em chamas. Não se sabe a origem ainda do fogo, mas a gente perdeu boa parte do nosso patrimônio. Isso é um projeto. essas coisas são acidentais, parte de uma mentalidade da elite. Como que você enxerga a preservação do patrimônio histórico aqui no Brasil? A primeira questão é há uma discussão dentro do campo do patrimônio entre vários historiadores e historiadoras consagrados do patrimônio, por exemplo no grupo de pesquisa de história, memória e reparação que envolve memórias difíceis do patrimônio que é o grupo de pesquisa da Cristina Meneghello lá na Unicamp. Então a Cristina Meneghello discute isso, o Paulo Garcês discute isso há bastante tempo e desde a problemática dos lugares lá do Norá, do texto famoso dos anos 90, isso é bastante discutido pelos historiadores do patrimônio, pelos lugares de memória. E, claro, existem uma série de controvérsias, né? A primeira delas é que, em geral, quem é da área do patrimônio e milita na área do patrimônio, milita no sentido de defender a preservação do patrimônio histórico, patrimônio industrial de São Paulo, o patrimônio colonial que o IFAN tombou largamente desde o início da sua trajetória lá na década de 1930, né? no Estado Novo do Getúlio Vargas, que é a preservação disso e investimento público e recursos públicos nessa preservação. Então, isso é uma questão, né? É fundamental, então, que desde, principalmente, da Constituição de 1988, o Brasil democratize suas políticas públicas de preservação do patrimônio, seus debates, amplie, portanto, a democratização da preservação que possa ouvir todos os setores sociais envolvidos na necessidade ou não de preservação de um certo patrimônio. Que é perguntar para as comunidades onde esses patrimônios existem, onde as coisas podem ser patrimoniaizadas ou não, se eles querem preservar aquilo ou não. Como? Em que condições? Por quê? A quem interessa aquela preservação? Mesmo que haja um lugar comum, pontos específicos de que certas coisas devem ser preservadas do ou a quem doer, né? Mas isso tudo é muito difícil, porque o patrimônio também é uma arena de disputa, o patrimônio também é um esporte de combate, porque ele envolve propriedade privada, especulação imobiliária, envolve juízo de valor estético. O Lúcio Costa, por exemplo, quando estava lá fazendo seus pareceres no IPHAN para ver o que ele ia preservar no Rio de Janeiro ou não, ou em todo o Brasil, ele descia a lenha naquilo que era a arquitetura feita por novos imigrantes europeus do final do XIX e começo do XX, ou de coisas da missão francesa do século XIX. Por quê? Porque para ele a verdadeira alma da nação brasileira era o barroco mineiro, lá, entronizado na figura do Aleijadinho, na figura de Vila Rica de Ouro Preto. Então, ele está escolhendo ali valores, critérios, de valor artístico e histórico que ele queria para poder preservar aquilo que interessava à sua cabeça de arquiteto urbanista que tinha certas premissas do que era a boa arquitetura. Então, veja, isso tudo sempre esteve em discussão na nossa história de preservação do patrimônio. Mas a questão é que, ao longo das décadas, até os dias de hoje, se constituiu um patrimônio, aliás, uma arena pública de debate universitário, acadêmico, da área do patrimônio, cada vez mais, na ANPU, o GT patrimônio cresce e ele está vinculado a disputas sociais, a classe trabalhadora, a classe artística, não só a preservação daquilo que é o patrimônio da elite. Então, certamente, para responder objetivamente à questão, em momentos de paz, eu vivo dizendo isso recentemente, com essas coisas estouradas de novo, em momentos em que o Brasil viveu, por exemplo, uma expansão dos seus valores democráticos, na era Lula, no governo Dilma, etc., ou se quisermos, na verdade, desde 88 para cá, desde a nova Constituição para cá, houve uma expansão pela própria Constituição também, daquilo que é a pluralidade da preservação do patrimônio brasileiro, nossa história, nossa cultura plural, tudo aquilo que envolve também o que vai ser chamado depois de patrimônio imaterial. E aí, o que acontece? Acontece que, em momentos assim, é preciso que as políticas públicas sejam cada vez mais amplas para se discutir esses monumentos que existem no espaço público e para dialogar com eles. Se, afinal, o monumento das bandeiras é um problema, o que vai se fazer com ele? Porque, certamente, ele já passou por tantas questões e intervenções, inclusive, contestações, fechação, tinta colorida, ou celebração, que vale a pena, em momentos em que existe verba para isso, exista verba para isso, etc., ir lá, fazer um concurso de algum tipo de intervenção, mesmo que provisória, alicerçada pela opinião pública, que possa, de fato, dialogar com aquele monumento e mostrar quais são as facetas perversas daquele monumento para a história do Brasil, para a população indígena e para a população negra brasileira. Certamente. Então, isso tem que ser feito em momentos de paz, digamos assim, pelos órgãos públicos de patrimônio, pelos intelectuais, pela sociedade civil, pelo movimento indígena, pelo movimento negro, das mulheres, etc. Isso tem que ser feito. Acontece o quê? E mesmo em momentos de paz, isso não foi feito. Por N motivos. Porque tem muitas coisas, falta verba, etc. Então, respondendo objetivamente, o que acontece em momentos de uma sanha autoritária desenfreada? Bom, aí as contestações aumentam também. E aí vem aquilo que é, digamos assim, uma certa licença popular para sair quebrando tudo. e vai se fazer o quê? Se a sociedade não deu conta de dialogar democraticamente com aqueles monumentos? Vai ficar na frente do Edward Colston defendendo ele? Ou na frente do Churchill defendendo o Churchill? O Estado que lute para defender a memória do Churchill, porque aquela população não quer saber do Churchill. Inclusive, as suas ideias eugenistas, imperialistas, racistas, na expansão do Império Britânico no começo do século XX. Mesmo que ele seja o herói que defendeu a Grã-Bretanha da invasão nazista e etc. Então, vejam, o que vai se fazer como aí pensando aqui o historiador, o professor de história, o aluno de história, quando não se deu conta de debater isso publicamente ou não se democratizou a sociedade? Porque esse monumento é um vetor, uma expressão concreta de tudo aquilo que é desigual e está, digamos assim, faiscando na nossa sociedade. Por exemplo, quanto tempo a população negra francesa, que já é cidadã da França há muito tempo, vide a própria seleção francesa de futebol, mas que ainda é tratada como cidadã de segunda classe por conta do racismo estrutural, quanto tempo eles vão aguentar aqueles heróis da nação francesa do século XIX que estampam tudo quanto é grande esquina daquela Paris monumental e belíssima. Aquilo não representa eles mais. Eles podem até serem ensinados na escola sobre as glórias do Arco do Triunfo, as glórias da Praça Vendôme e do Napoleão. Sabe o que vai acontecer? Se não se discutir amplamente com a sociedade francesa negra, cidadã da França, essas estátuas como a coluna Vendôme e do Napoleão, eles vão derrubar de novo. Eles vão derrubar de novo. Sabe o que vai acontecer com o Monumento às Bandeiras e não vai demorar muito se não se tomar nenhum tipo de atitude de diálogo com aquilo efetivo, democrático? Ele vai ser detonado. E é claro que nós vamos perder um valor artístico e histórico do Brecheret e do Quarto Centenário e aquilo vai do calafundo, do efundo nos defensores e em quem gosta de história, patrimônio, arte, cultura. Óbvio que sim, mas aí funciona mais ou menos como na lógica da Bastilha. deixou, deixou, deixou e o troço não foi resolvido, a sanha desenfreada das massas vai lá e derruba. Você vai ficar na frente? Então aí, nesse sentido, aí flertando com todo tipo de anacronismo, eu fico com a tese do Benjamin. Se a municipalidade de Bristol, de Londres, de São Paulo, de Paris, de Nova York não deu conta de observar que aqueles monumentos que eles celebram como carrastos espiziam o corpo da população negra, corpos das mulheres, etc., porque tem toda a questão de gênero que envolve todo esse imperialismo e o controle do corpo da mulher e a reprodução, etc., sinto muito, uma hora eles vão cair, aí vão falar que vândalos, derrubaram o patrimônio. Então, às vezes, eu observando esse debate e aí todo mundo reivindica identitarismo, é óbvio isso, mas observando esse debate, tem um certo preciosismo de falar nossa, mas vamos derrubar, que coisa mais, não, vamos... Então tá, mas tá sendo preservado pluralmente? Não, ainda tá narrando o perigo de uma história única, pra lembrar da aula famosa, né? O perigo de uma história única tá colocado em cada estátua dessa daí ainda, por isso que eles derrubaram. Hoje, indígenas colombianos derrubaram estátua de conquistadores curto espanhóis, né? Os chilenos, antes da pandemia, estavam botando pra quebrar, principalmente aqueles vinculados à estrutura, à história indígena dos Mapuche, derrubando estátua de conquistador espanhol pra tudo quanto é lado. laçando e puxando pra baixo, né? Como aconteceu nos Estados Unidos também, como aconteceu em Boston, com o Colombo, como aconteceu em Bristol, com o Edward Colston, né? Como tá acontecendo, mesmo até com o Padre Vieira, muitas vezes, ou com o Joaquim Pereira Marinho lá em Salvador, e assim sucessivamente. Então o debate passa por duas, só pra ser mais didático, por duas questões. uma coisa é a preservação do patrimônio histórico, cultural, material e imaterial, sempre pensando que essas coisas na verdade são uma só, né? A dialética do material e do material, dentro das políticas de preservação do Estado, né? Passando pelo IPHAN, pelos órgãos estaduais, passando pelos órgãos municipais. Eles precisam dar conta de se democratizarem cada vez mais e de pararem de só preservar aquilo que é a coisa mais tacanha das elites, das elites, das elites. E por mais que tenha acontecido uma expansão desses valores, e ter tido um Gilberto que surgiu à frente do IPHAN, ou do Ministério da Cultura e, portanto, também do IPHAN, foi algo extraordinário pro Brasil, mas isso foi um momento, né? De democratização muito pequeno, diante de uma história absolutamente elitizada. Uma história de sucesso, óbvio, uma história fascinante, devemos defender o IPHAN, mas uma história de um elitismo insuportável pras massas. Pra nós aqui, que já somos de uma geração working class que entrou na universidade. Por quê, né? Por que que não fizeram o Museu dos Trabalhadores, das Trabalhadoras? Por que que o patrimônio industrial tá caindo? ele representa as massas trabalhadoras também. Mas aí você vai ver tudo aquilo que é vinculado a uma tradição das elites, tá lá, de alguma maneira preservado. Só que o Brasil tem um outro problema, que tava na sua questão, que é, mesmo o patrimônio da elite, como o Museu Nacional, que foi moradia, né, da própria monarquia, né, dos Bragança e tudo mais, e vinculada antes a traficantes de escravos e tal, mesmo esse patrimônio não deu conta de ser preservado, evidentemente, pra um Estado brasileiro absolutamente cheio de problemas, né, de uma corrupção absurda, de corte de gastos, desde, principalmente, do Temer, por exemplo. Mas também não é só um problema brasileiro, né? Sim, a gente teve exemplo parisiense, né? então aí envolve um mercado internacional que tá mais interessado em fazer tudo novo, como um palimbo sexto, que você apaga tudo e põe tudo novo no lugar, do que necessariamente preservar essas memórias que passam por essas questões. Lindené, pra eu poder encaminhar pra nossa parte final aqui, eu costumo pedir nesses últimos 10 minutos aí que a gente vai ter, para o convidado expressar a sua interpretação da realidade e do presente, porque o historiador também faz isso, né? E eu sei que você gosta de fazer essas interpretações, você citou um termo que são os momentos de paz. Há esperança, há expectativa pra um momento de paz breve? Quais as suas expectativas? Vou corrigir aqui o meu próprio momento de paz. eu digo paz patrimonial, como assim? Quando tinha uma política pública, quando tinha um Estado minimamente democrático, né? Esse era o momento mais ao qual eu estava me referindo antes. Então, o Brasil teve esse momento, né? E daria pra ter expandido mais essa democratização patrimonial, certamente. Feito mais diálogos com esses momentos, certamente, né? Mas, por N motivos, acabou não dando. Então, é nesse sentido. Agora, paz mesmo, a gente nunca teve, né? Se a gente for pensar que o nosso Estado foi forjado pela refundação da escravidão, por massacres emergenciais, por massacres o mais variado, por uma legislação e por um Estado que controlou, torturou e ainda tortura os corpos negros, né? Que sempre tratou a sua classe trabalhadora feito nada. e que ela teve que arrancar a unha desde a Primeira República aquilo que são as legislações que depois vão encampar a própria organização e centralização da CLT lá da Era Vargas. Mas que não foi invenção do Vargas nesse sentido, foi luta da classe trabalhadora, né? Sim, sim. De um país que continua insistindo que é um país sem povo, né? Pra citar uma frase que a nossa querida historiadora, também nossa colega que trabalha a Glau sempre cita. Bom, a gente insiste em desqualificar a luta da classe trabalhadora brasileira. Então, assim, nunca houve paz entre nós. Mesmo em momentos agora recentes de expansão democrática, o genocídio da população negra na periferia e etc, etc, mostram que na verdade existe paz pra um grupo muito pequeno. Outro fica numa corda bamba com uma esperança equilibrista gigante, né? Pra lembrar da canção famosa também de contestação à ditadura militar, né? no bêbado e equilibrista. Quer dizer, boa parte de nós fica a vida inteira lutando pra ter uma vida minimamente digna, enquanto que uma minoria ínfima vive, aí sim, espizinhando com os despósitos que sobraram os vencidos todos dessa história. Não que os vencidos não tenham resistência, senão você fica usando o Benjamin e você acaba fazendo tábula rasa e fala, ah, o povo pacificamente nunca fez nada. Não, sempre houve resistência. Então, nunca houve paz, eu digo assim, pra aqueles que lutam cotidianamente pra sobreviver, pra comprarem um saco de arroz e fugirem correndo que nem a Nazaré, lá pra lembrar do meme aqui, deixar registrado que, né? as nossas fontes históricas são as mais variadas, inclusive dos memes, né? O saco de arroz no cóccix correndo numa ponte me dá esse saco de arroz aqui, pelo amor de Deus. Então, dito isso, toda história, evidentemente, essa frase de efeito é famosa, toda história filha do tempo presente, as nossas questões partem de agora, partem das nossas premissas de agora, das nossas pesquisas de agora, de dispositivos, de mecanismos simbólicos e mentais que vão mudando lentamente ao longo do tempo, pra usar o brodel, né? Pra não perder o costume, a gente tá enterrado mais que a metade num cotidiano que remonta a um passado muito distante, né? No caso do Brasil, remonta ao século XIX, não é uma repetição, mas a gente tá enterrado em gestos que remontam a um passado bem distante. E significa o que isso? Bom, que, na verdade, a história nunca foi só o passado, ou as relações sociais do passado. É que a gente se volta pra esse passado com mais cuidado, com fontes, com método, mas, no fim das contas, todo bom trabalho de história nunca vai evitar o anacronismo como um todo. Nunca vou esquecer de uma banca de doutorado do Denis Carvalho, não lembro agora, era o Denis Bernardes, que era um pernambucano defendendo uma tese lá na USP, o Istvan Oiantando, Istvan Yangtso, acho que era uma tese sobre a Revolução Pernambucana, de 1817. E um dos membros da banca era o Fernando Novaes. E eu ali, mais jovem que você ainda, no primeiro ou segundo ano de faculdade, o Istvan falou assim, defesa é que nem um bom vinho, você vai assistindo, vai fazendo, você vai melhorando. e aí a gente foi assistir. A única coisa que eu lembro é o Novaes falando assim, Denis, você, ele fala meio assim que nem o Fernando Henrique, vocês são quase da mesma geração, você fugiu tanto do anacronismo que você praticamente caiu do lado contrário do anacronismo. Porque o problema não é o anacronismo em si, porque a gente sempre vai ser anacrônico, porque nossas questões sempre partem do presente, nossas premissas de inquietação existencial, que no fim das contas tem um fundo ético de narrar a verdade dos fatos e amar e mudar as coisas porque isso interessa mais, sempre tem esse fundo ético fundamental de transformação. A gente parte disso como historiador, pelo menos eu parto. A gente olha as fontes assim, que temos nossos métodos. Então assim, toda história é um pouco anacrônica, então o fato é, você nunca vai evitar completamente o anacronismo, você vai saber driblá-lo. A beleza de um bom trabalho de história é sempre saber driblar um pouco e com passes garrinchescos, digamos assim, para usar a metade para a boleira, faz tempo que eu não uso, que é você, em passes bailarinos, conseguir driblar esse anacronismo. Porque os análises configuraram, consolidaram isso, toda história é filha do tempo, o Mark Block está ali perturbado com o mundo dele que está desabando, na guerra, a estranha derrota dos franceses, ele vai escrever, aí ele escreve o Apologia e História vendo esse mundo ruir. Nos anos 50, o Lucien Freire escreve o Combates pela História tendo visto o mundo ruindo e diante de uma ordem, de uma disputa geopolítica nuclear, da Guerra Fria, cheio então de impasses e de um certo sexismo de historiador vendo aquilo tudo. Então, nesse sentido, o nosso ofício ele é sempre também no presente. Ele é para pensar o presente, para pensar uma ação e para construir evidentemente alternativas de futuro que passem por uma vida que possa sonhar com liberdade. Então, eu diria que a história também serve para isso, da utilidade da história para a vida. Maravilha, linda, né? Bom, a gente vai bater uma hora de conversa aqui. Queria agradecer a sua presença, o seu tempo, porque agora você está oficialmente famoso, foi em live de Eduardo Moreira. Depois que eu vi você no Eduardo Moreira, eu falei que o historiano ele não vai nunca mais, né? Porque ele nunca mais iria fazer isso com você. Pelo contrário, não se esqueça das origens né? Aliás, eu sou assalariado até hoje, eu fico falando assim, e as origens operárias do ABC, eu trabalhei em metalúrgica, meu pai sempre foi um homem de fábrica, meu irmão mais velho também, mas na verdade eu sou um assalariado da educação, tenho uma carteira de trabalho assinada e dependo desse salário porque não tenho outro. E hoje é lucro, né? Hoje a gente dá uma carteira e virou privilégio, né? É o fim dos tempos mesmo. Pois é, pensar que eu sou um privilegiado, verdade. Nós, né? Lindener, mas eu retomo meus agradecimentos de coração, é sempre um prazer poder conversar e te ouvir falar. Espero que mais pra frente a gente possa ter novos diálogos e depois desses tempos pandêmicos a gente se reencontre presencialmente na PUC. Tiago, eu agradeço muitíssimo. Mais uma vez, queria dar um abraço virtual em você. Quer dizer que eu te admiro muito, seu trabalho aí é fascinante e tem dado resultados também muito legais, estou acompanhando mesmo que às vezes, né, mais distante. E é isso, a gente vai, isso vai passar, né? A gente é uma força e uma resistência enorme, a gente vai conseguir já passar pandemia em momentos autoritários e a gente vai sentar evidentemente na mesa dos bares da vida pra falar de história e se abraçar. Então, obrigado e um abraço pra todo mundo que... Aguardo ansiosamente. Pessoal, agradeço quem ficou até aqui, quem teve a paciência de nos acompanhar. Um forte abraço a todos e fiquem bem dentro do possível.